E agora vamos ter uma retenassa Partilão Belém No Rio de Janeiro O Silvio do Centro Doutorio Marquesa Pardo Reclos Reclos E nós vamos ter que conhecer hoje Para quem não tem alcançamento Será fácil de ver no Brasil O que vai te dar 2 minutos e 6 minutos e 7 minutos Matei Vidal Um ano para vocês Tá com essa garamaких pequenas... ...ce que a προ-usão levou do Brasil e do mundo! À perda de um bagagem Aaaaaaaaaaaaaaaaa топlyouro! O que é isso? O que é isso?